E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam curtindo os vídeos, a evolução do mates, dicas de suplementos, dicas de dieta, divulga para todo mundo aí, envia para seus amigos, compartilhe, se inscreva no canal, faz a gente dar um up, beleza? O vídeo de hoje é sobre a melatonina, tem muita coisa sobre ela, que a galera tem dúvida, vicia, ajuda a dormir, é um 7-1, não é? Vou falar por mim, eu sou um consumidor assíduo de melatonina, por causa da minha vida empresarial, eu fico mais estressado, dá umas riquezeiras aí e acaba você ficando um pouco estressado, um pouco nervoso, atrapalha o sono, então eu utilizo de 3 a 6 miligramas, dependendo da minha ocasião. Então, o que a melatonina faz? Ela estimula o hormônio do sono dentro do seu organismo naturalmente, ele é diferente desses remédios que te fazem dormir, que são substâncias que realmente viciam e tudo mais. Então, quando você toma melatonina, ela faz com que o seu corpo produza esse hormônio do sono, fazendo com que você relaxe, mas, consequentemente, chegue mais rápido naquele momento de descanso. Tá? E ela faz com que você consiga ter uma recuperação no seu sono melhor. Então, tem gente que já ficava acordando no meio da noite e tudo mais, não consegue ter aquele descanso, um sono 100%, então a melatonina te ajuda a isso. Então, assim, ó, existem vários miligramagens, 3, 5, 10, eu sempre recomendo que as pessoas começam com 3 miligramas, tá? Essa daqui é da Option, a mais vendida no mundo, nós temos aqui na Bodyfit, tá? Nós importamos ela diretamente de Miami, Orlando. Eu recomendo essa pra quem tá começando, eu uso essa também, eu tomo de 1 a 2 cápsulas dela, tá? 20, 30 minutos antes de dormir e faz toda essa recuperação, além de ajudar também na parte muscular, porque nós anabolizamos, crescemos nossa massa muscular durante o sono, durante o nosso descanso. Você tem um descanso melhor, consequentemente, você tem um anabolismo melhor. Assim, ó, então ela me ajuda a crescer a massa muscular? Sim! Então, se você tem um descanso melhor, ela faz com que a sua musculatura recupere melhor. Eu utilizo isso pra anabolizar? Não, eu passo isso pra algumas pessoas que tem problema pra dormir, mas, consequentemente, se você tiver um sono bom, você vai conseguir melhorar os seus ganhos de massa, a sua queima calória. Então, ela também tem, secundariamente, essa função aí de te ajudar no ganho de massa, na queima de gordura também, mas visando secundariamente. Melhorando o seu sono, muitas coisas fisiológicas no seu corpo melhoram. Não vai chegar na loja lá, ah, eu vou comprar a melatonina para emagrecer. Não, não é isso. Vai ter essa função de melhorar o seu sono e, consequentemente, outras funções fisiológicas que o seu organismo vai melhorar, tá? Não tem efeito colateral, não vicia. Vou falar até por mim, uma vez eu tava tomando direto e... Eu fui passar uma semana longe de casa e eu esqueci de levar e falei, puta que pariu, será que eu vou dormir? E, meu, eu dormi tranquilamente, sem problema nenhum. Então, não vicia, não te deixe apilhado. Ah, eu preciso dormir. Não, se você não tomar ela, você vai conseguir dormir bem, tá? Se o seu corpo já estiver regulado, se não estiver num dia estressante e tudo mais, tá bom? Então, essa é a minha dica da melatonina. Eu uso, recomendo, super confiável, pode tomar. Cuidado só com as marcas. Eu recomendo Optium Nutrition, MRM, também a americana. A gente trabalha com uma que chama NBF, também de Fort Lauderdale, lá de Miami. Bacana. Não gosto de uma que chama Spring Valley, tá? Eu utilizei, não serviu pra nada. Outros clientes meus também tomaram, não foi legal. Então, essa marca eu não recomendo pra ninguém. A galera que vai muito pros Estados Unidos, essa marca é vendida no Walmart. É uma verdinha. Muito baratinha ela, mas não compensa. Melhor vocês darem uma caçada, se vocês estiverem fora do país, da Optium é mais indicada. Se também não estiverem, podem comprar com a gente, a gente via pro Brasil inteiro, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só chamar a gente. Valeu!